Caros irmãos e irmãs, num dia como o de hoje, o domingo, o dia do Senhor, deixar-se orientar pela palavra de Deus é um ato de sabedoria, porque Deus nos quer de fato orientar para que nós tenhamos uma vida agradável, boa, uma vida alegre, uma vida feliz. E hoje, neste evangelho tão bonito, há uma frase, logo no início, que demonstra todo esse propósito que Deus tem a nosso respeito. Deus nos quer felizes, Deus nos quer alegres, Deus nos quer uma vida que seja agradável. O versículo 32, com o qual se inicia este evangelho, nós lemos agora, é um versículo bonito, começa assim, olha. Não tenhas medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. É um texto pequenino, mas muito significativo. Esse texto, agora, não tenham medo, pequenino rebanho, ele conclui um ensinamento de Jesus, que vimos no domingo passado. Conclui este pensamento do Senhor, a vida de cada um de nós, ela não vale tanto pelo que nós temos, pela qualidade de bens que nós temos. Não vale tanto pelo que nós não temos. Ela não é medida pelo número de bens que alguém possui, mas, ela vale por uma razão, nós somos filhos de Deus. A nossa vida, ela tem valor por isto apenas. Nós somos filhos de Deus. E quem cuida de nós, quem nos assiste, quem nos orienta, quem nos corrige, nos ilumina, é Deus. E também é Ele que determina o tempo da nossa vida. Porque a nossa vida, de todo homem, está nas mãos de Deus. Agora, há um detalhe hoje deste texto pequenino, que é muito belo pensar. Quando Jesus diz assim, não tenham medo, pequenino rebanho. Olhe o modo carinhoso Jesus falar de nós, ao nos chamar pequenino rebanho. Nós somos, de fato, o rebanho dEle, a sua greia. Nós somos a família dEle. Foi Ele, o Senhor, que nos reuniu, que nos juntou perto dEle, e fez de nós o Seu povo. E Ele é o nosso pastor. Quando Ele chama para nós pequenino rebanho e diz, não tenham medo, Ele diz coisas que para nós são muito importantes hoje. Ele sabe, por exemplo, que o mundo no qual nós vivemos é um mundo hostil, complicado, de muitas brigas, rivalidades, de muito sofrimento, de muita dor, de muita preocupação. Ele sabe também que diante deste mundo complicado e difícil, muitas vezes nós temos medo. Medo de várias coisas. Os discípulos de Jesus tiveram também medo. Quando estavam lá no mar na Galileia e o barco quase afundava, gritaram com medo, não queriam afundar. Às vezes nós pensamos que o nosso barco também está afundando. Nossa família. E nós também temos medo. Temos medo do escuro. Temos medo da solidão. Temos medo do sofrimento. Medo da dor. Às vezes, aliás, muitas vezes, medo da velhice. Medo do futuro. Temos medo de ficar sozinhos. Temos medo da ingratidão. Temos medo que uma doença nos impossibilite, nos incapacite, nos deixe de cama. Temos muitos medos. Todos nós temos medos. Esses medos, às vezes, afetam a nossa vida. Porque, girando em torno deles, parece que eles, os medos, determinam a nossa vida. Não é verdade. diante destes medos todos, o Senhor Jesus diz para nós essas duas coisas. Primeiro, vocês são minha família. Vocês são meu rebanho. Foi eu que juntei vocês ao meu redor. Depois diz assim, e não tenham medo. Como a nos dizer, eu vou estar com vocês sempre, de dia e de noite. Quer estejam aqui ou acolá. Tem um salmo, que é um salmo muito bonito. Ele fala assim, onde quer que vais, eu vou estar contigo. no céu, na terra, no inferno, se estiveres acordado, dormindo, eu vou estar contigo. Onde quer que vais, estarei contigo. Nesta palavra de Jesus, não tenham medo, está esta promessa do Senhor. Eu vou estar contigo sempre. Então, você não precisa ter muito medo, ou medo de nada, porque nada vai abater você, porque você faz parte da minha família. Tem um texto de Isaías, que eu queria ler com vocês. Isaías 41, versículo, versículos 13 e 14. Tem uma passagem, que é muito parecida com o texto de São Lucas, que nós ouvimos agora neste Evangelho. O Senhor nos fala assim, São Lucas, não tenham medo, pequenino rebanho. Agora, escutem só o que diz o Senhor pelas palavras de Isaías, na boca de Isaías. Diz assim, olha, versículo 13. Com efeito, eu, o Senhor, teu Deus, te tomei pela mão direita e te direi, não temas, sou eu que te ajudo. Reparem só o que diz Isaías. O Senhor lhe revelou isto aqui. Primeiro, eu sou o teu Deus. Segundo, sou eu que te ajudo. Não tenhas medo. É a mesma frase de Jesus. Não tenhas medo. Eu estou contigo. É a mesma frase do Senhor. Agora, logo embaixo, no versículo 14, diz assim, esta frase também, que é muito parecida. Olha só. Diz assim o Senhor, pela boca de Isaías. Versículo 14. Não temas, vermezinho de Jacó, e vós, pobres, pessoas de Israel, eis que, eu mesmo, te ajudarei, oráculo do Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. É a mesma coisa. Diz, o Senhor, pelo profeta Isaías, tu que és pequenino, tu que és frágil, tu que és como um vermezinho, que não tem, estabilidade, consistência, força, poder, para que se preocupar? Sou eu o teu Redentor. Sou eu que te ajudo. Sou eu que te conduzo pelas mãos. Então, o Senhor Jesus, hoje, diz para nós assim, eu sei que você é frágil, que não é forte, que você tem medo, de muitas coisas. Eu sei que o mundo é hostil, é complicado, e que não gosta de você. Eu sei de tudo isso. Por isso, eu lhe digo, não tenha medo, porque eu vou estar com você sempre, todos os dias, todos os dias. O que é preciso fazer, para saber que o Senhor, vai estar conosco, todos os dias. Fé, confiança em Deus. A fé, é o contrário do medo. É pela fé, que nós vencemos, as adversidades, vencemos os problemas, dificuldades. É pela fé, que nós vencemos, cada dia, o seu problema. Cada dia, o seu obstáculo. Cada dia, a sua confusão. É pela fé. e aqui, na leitura, da carta aos hebreus, lemos um pedacinho hoje, lá se diz, no capítulo 11, que é pela fé, ou foi pela fé, que várias pessoas, que nós conhecemos de nome, Abraão, Jacó, Noé, várias pessoas, foi pela fé, que elas venceram, todos os desafios. é a fé, que nos, nos fortalece. A fé, não nos impede, não nos protege, não nos protege, contra os problemas, contra os medos, as dificuldades, os sofrimentos. A fé, não nos livra, das doenças, porém, a fé, nos torna, fortes, para que, cada um de nós, vença, no momento certo, adequado, vença, os seus próprios desafios, e os seus próprios, medos. Neste dia, em que celebramos, o dia dos pais, eu penso que, os pais, também tem muitos desafios, pela frente, tem muitos medos, vendo o futuro, eles olham, para o amanhã, e vê os seus filhos, em meio a tantas armadilhas, que o mundo, apresenta. Então, é natural, que tenham medo. Agora, então, faltam duas coisas, para vencer este medo. Primeiro, a fé, a fé inabalável, no poder de Deus. Segundo, o que a fé exige, a fé exige, um comprometimento, a partir da palavra de Deus, aprender com ela, a orientar bem, a conduzir bem, a deixar aos filhos, o melhor, e o maior, ensinamento, que é este. nós somos, nós somos, da família de Deus, e Deus nos dá, a graça, da herança, de um bem, que não se acaba, que é o reino, e por este reino, nós devemos, brigar, lutar, desempenhar, para que nenhuma armadilha, do mundo, nos tire, dele, nos tire do seu caminho. Este ensinamento, quem dá, é o pai, é a mãe, são os avós, ensinando, a obedecer a Deus, ensinando, a amar a Deus, ensinando, a viver a vida, de acordo com Deus, a não ter vergonha, de viver de acordo, com a palavra de Deus, a não ter vergonha, de dizer, que se crê em Deus, e pela fé em Deus, é que se vive de uma maneira, e não de outra maneira. Problemas, vamos ter sempre, dificuldades, vamos ter sempre, sofrimentos, doenças, perdas, mortes, tudo isso, vamos ter na vida, porém, a fé nos faz, olhar para frente, e dizer, não estou só, Deus me ama, Deus me quer bem, Deus me protege, Deus me orienta, Deus me conduz. Termino, me lia, lembrando, um salmo, que é um salmo, muito bonito, é o salmo 120, nesse salmo, o salmista, nos conta, que alguém olhou para frente, com preocupação, com medo, e disse assim, de onde vem o meu socorro? A resposta é esta, o meu socorro, vem do Senhor, que fez o céu, e fez a terra. Aí o salmista, tem um conforto, esse Senhor, ele não dorme, e não cochila, ele abençoa a partida, abençoa a chegada, e não permite, que nenhum mal, lhe aconteça, ao seu filho. Hoje, Jesus nos diz, nesta sua frase, pequenina e bonita, não tenhas medo, meu pequeno no rebanho, nos diz, que ele, é o nosso protetor, ele caminha conosco, ele anda conosco, e nos orienta, e a sua presença, é a nossa segurança. Então, que Deus hoje, nos reuniu aqui, nesta igreja, ele nos dê a graça, de viver, com esta certeza, e viver, desta maneira. Eu rogo a Deus, que abençoe, cada um de nós, da nossa paróquia da Trindade, cada um de nós, da nossa igreja de Belém, cada um, que está assistindo, pela TV Nazaré, a nossa celebração, participando conosco, desta Eucaristia, dessa maneira, quem está nos ouvindo, pela rádio Nazaré, é uma hora, muito especial, e que nós, unidos, pela palavra de Deus, em torno do altar de Deus, nos alimentamos, nos fortalecemos, para vencermos, cada dia, o seu problema, sua dificuldade, e os seus medos, os medos que nós temos, mas que, o Senhor nos diz, não tenha medo, não tenha medo, nós somos, o rebanho de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém.